Essa é a Eduardo Curte, todo mundo aqui trabalha com vontade, com gosto, com força, fôlego, por quê? Porque aqui no Eduardo Curte saem aquelas roupas lindas, roupas finas de bom gosto, achou? Pois é, muita gente trabalhando pra fazer a roupa dos seus sonhos em conta, pra fazer a roupa que você tanto gosta com preço baixo, porque como a gente sempre fala, é loja de fábrica, e essa é uma das sessões de costura da loja de fábrica da Eduardo Curte. Agora vamos passar pra cá, porque já tem roupas prontas, inclusive elas estão trabalhando em cima de um tecido que tem até uma camisa aqui, tá? Então por isso eu vou começar mostrando essa camisa que tá numa cor muito bonita. Qualquer camisa na Eduardo Curte, na grande liquidação, outono, inverno, tá com preço ótimo. Olha, vários modelos por R$ 2,88 milhões, é o preço à vista, divididos pra você em dois pagamentos e mais. Eles aceitam credit card e diners no mesmo preço à vista. Então você já sabe, chegando aqui, tem que aproveitar que é cada camisa mais linda que a outra, e tudo em várias cores pra te deixar muito elegante. Saias você tem aqui também na mesma grande liquidação, outono, inverno. Várias saias, saias compridinhas e as mais curtas, as clarinhas são todas forradas e aquele acabamento. Qualquer uma, R$ 1.718.000.000, saias super bonitas pra você ficar um arraso. E pra terminar, blazer de lã, gente, é cada um mais lindão que o outro. Deixa eu pegar o vermelho, que eu sou fã de vermelho, com preço realmente bom. É o preço à vista em duas vezes. R$ 9,478.000, você divide em duas vezes e pode pagar com seu credit card ou diners. Esse aqui também tá muito bonito e tem um monte de modelos pra você ficar arrasadora. Só até o outro sábado, domingo, tá aberto de 9 até as 6, na Lencar Araripe, 827 no Ipiranga, na Alameda Jauaperi, 1227 em Moema e na Rua dos Pinheiros, 513 em Pinheiros. Telefone é 2749255, Eduardo, curte, corra pra cá.